Música Eu sou Alexandre Santos, fotógrafo, artista visual. Música Um artista inquieto, que sempre procura observar o mundo de uma forma muito singular, como todos nós fazemos, mas a gente que trabalha com imagem, a gente tem essa responsabilidade de ser os olhos das outras pessoas. Música Esse último trabalho, o Reversa Retina, reflete muito bem esse meu momento artístico. É um momento que tem aflorado de uma forma bastante intuitiva e também perceptiva. Existe uma sinergia muito grande entre o ambiente e a minha pessoa, o artista fotógrafo. E essa sinergia faz com que eu passe a fotografar naquele local de forma despretensiosa e essas imagens ficam em descanso, tanto um descanso da minha retina, como as próprias imagens que foram captadas têm a necessidade desse descanso. Depois eu volto a observar essas imagens e a ressignificar essas imagens num processo que eu estou chamando de desfotografar a realidade. Música Essa minha paixão por fotografia, ela vem junto com a paixão pela fotografia também de cinema. A imagem em movimento. E é engraçado dizer isso porque a imagem estática, o estilo, ele também tem um movimento. O movimento, ele está ali implícito, ele está sugerido. Nessas imagens aqui eu trago um pouco desse meu conhecimento também na área de cinema. No meu trabalho com fotografia e com cinema, eu procuro degustar e fazer com que as outras pessoas também sintam um pouco daquilo que a gente sente através do trabalho da fotografia. Música Música Música